Fim de semana de independência do Brasil! Por isso, mais um Agito Cultural pra você se divertir! Solta a vinheta aí, edição! Muitas novidades pra você aqui no programa Agito Cultural. Quer ver a primeira opção? E aí, gostaram? Mas tem mais uma! Show de bola, né? Esse é o nosso novo cenário, muito mais moderno, bonito e interativo aqui no programa Agito Cultural. Mas vamos parar de ir! Mas agora, com um cenário bonito, uma casa toda arrumadinha pra você, vamos pras dicas do fim de semana. Nesse sábado, dia 7 de setembro, tem show do nosso padre multitalentoso. Padre Fábio de Melo se apresenta no ginásio Caio Martins, em Niterói, a partir de 8 da noite, com o seu novo show, O Amor Me Elegeu. E no próximo dia 12 de setembro, tem estreia no Sesc Copacabana. É a peça Grande Sertão Veredas, inspirada num dos maiores romances, uma obra-prima da literatura brasileira, escrita por Guimarães Rosa. Grande elenco nesse espetáculo, com Caio Blá, Luisa Lemertes, Luisa Reis e muito mais. E o melhor, gente, a preços super populares, a partir de 12 de setembro, no Sesc Copacabana. Sábado, 7 de setembro, Independência do Brasil, feriado. E o que a gente quer? Nada pra fazer, não é mesmo? Mas o grupo Vôo Pro Sereno não vai deixar ninguém parado. A partir de 3 da tarde, você está convidado para um dos melhores sambas do Rio de Janeiro, com o grupo Vôo Pro Sereno, na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel. Quadra lindona, toda reformada, maior conforto e segurança pra você, gente bonita e um dos melhores sambas da cidade, hein? Confere aí o convite dos meninos do grupo Vôo Pro Sereno. E aí, meu povo do Rocha e adjacências? Nesse domingo, dia 8 de setembro, é festa de Nossa Senhora da Luz. Você está convidado para curtir um dia cheio de fé, espiritualidade, com alvorada, missa tridentina e muito mais. É na rua Ana Nery 1114, no Rocha. Você é convidado especial de toda a comunidade da paróquia Nossa Senhora da Luz. E no último programa, a gente recebeu uma dica de turismo do Hamilton Vasconcelos. O pessoal gostou tanto, o Hamilton se empolgou. E não é que ele mandou uma outra dica de turismo pra gente? Vocês querem ver agora onde que o Hamilton tá? Gente, olha só que onda que ele tá tirando. Lá em Ilha Grande. Fala aí, Hamilton. Oi, Daniel. Oi, pessoal do Agito Cultural. Sou Hamilton Vasconcelos com a sua dica de turismo pra esse fim de semana. E a minha dica é a natureza. Vocês estão vendo muito sol. Eu tô aqui na Ilha Grande. Ilha Grande, um destino próximo do Rio, da capital, a 150 quilômetros mais ou menos, no município de Angra dos Reis. Mas aqui é o seguinte, é praia, é natureza, a diversão à noite, gastronomia. E eu vou deixar com vocês só as imagens. Porque agora eu vou poder curtir um pouco. Show de bola, hein? Até eu fiquei com vontade de conhecer a Ilha Grande. Bom, gente, mais uma vez, agradecendo a audiência de vocês com o programa Agito Cultural aqui na Web TV Redentor. Te pedindo, né, curtir, compartilhar, divulgar o nosso programa e também enviar a sua dica pra esse e-mail que aparece aqui na sua tela. Além de curtir todas as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e assinar o nosso canal no YouTube, tá bom? Ligue 32313560, se torne você também um amigo da Rádio Catedral e contribua com todo o sistema de comunicação da Arquidiocese. E no próximo fim de semana eu volto, cheia de dicas pra você. Abraço pra perno! Abraço pra perno!